E aí rapaziada Tá aí a ceva Agora é 8 e 15 da noite Sexta-feira Olha ali Mais perto Bem mais perto, senão não vê não Tem milho Tem até um Abacaxi Brinde Aí galerinha Aí ó Esse parque ainda tá vindo Aí ó, vim colocar de novo aqui Pra vir tocar amanhã E vamos ver o que vai dar Trouxe um abacaxizinho Pra dar um cheiro na ceva E é isso aí galera E a ceva tá assim A ceva mais antiguinha Tá aí Do jeito que você tá vendo aí Esse parque já comeu demais aqui já E hoje Eu vim trazer de novo aqui E vamos ver o que vai dar né galera É isso aí galera Quem gostar aí galera Lembrando Quem gostar aí dos meus vídeos Dá um joinha lá Valeu Pra fortalecer o canal Valeu galera Tamo junto É nóis É nóis Tchau Tchau